Amigos do seu, do meu, do nosso Estamos aqui com mais um Tempo da TV No seu Pedro, no seu, no meu, no nosso Pedro, entre amigos Henrique E hoje vamos falar sobre alguns temas musicais Que embalaram as novelas É gente, os temas musicais Eles são muito importantes pra novela E hoje a gente vai falar sobre isso E a primeira novela que a gente vai falar Que teve um tema musical, que foi até a abertura da novela Foi a música É, essa música Teletema, cantada por Regininha Que é a música assim, é Corro, estrada, turva Sou despedida E lenços grandes, brancos de partida Em cada espaço Pousado em cores, amor Andrando a sul celeste Meta a metade Meu santuário, minha eternidade Essa música é linda Então, ela praticamente foi o carro-chefe da novela Que embalou muito essa novela Véu de Noiva E foi uma música sensacional, né Uma música que foi regravada depois Por vários cantores, né Inclusive Porquê de abelha, né Paula Tollar regravou essa música Também muito bonita, né Bom, outra música Que embalou a novela Já no ano de 1971 A novela Ocafona Duas músicas ali Que fizeram muito sucesso na época Que foi Lúcia Esparadrapo, né Que era da personagem De Ginani Machado O nome dela é Lúcia Esparadrapo O nome dela é Lúcia Esparadrapo Rainha da alegria Simpatia Badalê Badalá Defendida por Betinho, né Aliás, antes Eu até esqueci Que outra música No véu de noiva Também que fez sucesso Até esqueci de falar aqui Foi Quero Ver Irene Dar Sua Risada Defendida por Caetano Veloso Beleza? Quero ver Irene Dar Sua Risada Azada Então foi uma música Também muito bem pregada A novela Voltando pro Cafona Outra música Que fez muito sucesso No Cafona Foi a música Tanto Cara Uma música italiana Lindíssima, né Cara La comprensione Eu não sei muito italiano, não Mas foi mais ou menos assim Outra música Que fez sucesso Em outra novela Na novela Bandeira 2, né Depois da novela Cafona Em 1971 também Foi a música Essa música Fez muito sucesso Que foi a música Mami Blue, né Oh Mami Oh Mami Mami Blue Oh Mami Blue Oh Mami Mami Outra música Que fez sucesso Em Bandeira 2 Foi a música The Love The Love Eu esqueço o nome da música É a música Do Free Song De Orchestra, né Que é a música Assobiada Então foi a música Que fez sucesso Na época Da novela Bandeira 2 Outra música Que fez sucesso Em outra novela, né Já na novela Carinhoso A novela Carinhoso Foi a novela Que teve sucesso Internacionais Como Skyline Piteons Defendida por Elton John Fly away Skyline Piteons fly The ones, the dreams Let's all bury upon the ground E outra música Foi a famosa Music and Me Michael Jackson Music and Me Fez muito sucesso Embalou muito A novela Carinhoso, né E embalou também O casal, né Humberto e Cecília Regina Duarte E Clauso Marzo Olha que bacana, né Bom, gente Outra novela Que fez muito sucesso Com música Foi a novela Super Manuela Que embalou Com sucesso Com o That Why Golly Why Dos The Style 6 That Why Golly Why Only one Like and wait Is one Forever E outra Aliás Muita música Internacional Ele fez sucesso, né Como também A música So You Love It You Do Little Anthony In Spectre So You Love It You And You See Me Glatts And You See Me Again Last Day Tonight It's Parallel Fez muito sucesso Essa música E também A música You I Ever Thing Defendida por Diana Ross E Marvin Gaye, né A música You I Ever Thing And Everything To Do Outra música Que fez muito sucesso Na novela Super Manuela Foi Goodbye Yellow Bid Row A música De Elton John So Goodbye Yellow Bid Row With Something Love In A Time What I Give It You Some Time Tá muito linda Essa música, né Agora Pulando Super Manuela Pra novela Espigão Duas músicas Que fez sucesso Tanto no Internacional Quanto no Nacional Foi a música Alfazema Alfazema Que foi a música Lindíssima, né É Esqueça aqui Ah, eu esqueço o nome do cantor Esqueço o nome do cantor É Claudio Valker Claudio Valker Agora lembrei aqui Claudio Valker Que dependeu a música Alfazema Pelas janelas Pelas janelas Corro rindo Pelas janelas Corro rindo E na janela Vasos brancos Linda essa música E também You Can Make It Happy Again Do grupo The Style 6 You Can Make It Close Back Maybe It Turn You Can Make It You Can Make It Again Também fez muito sucesso Pulando pra novela Cuca Legal Eu vou falar duas últimas Na hora aqui E aí semana que vem Quem sabe eu não continuo os temas, né Bom, gente Pulando pro último tema aqui A novela Cuca Legal Fez muito sucesso Principalmente com o Internacional Com a música One Day In Your Life Do Michael Jackson Outras músicas que fizeram sucesso Cuca Legal Teve outras duas músicas que fizeram sucesso Aliás A primeira Foi It's My First You Do grupo Classics in 4 Né Que era do Andy Austin Saudoso, né You wanna faint You want it too And I've taken Within four time I will love it too I will love it Make all my mind In something It seems high In the air Return Então são meus filmes de sucesso E também Let Me Be Forever Defendido por Steve Feldman Let me be Forever Always Oh Let me be Forever Let me be Forever Deixe-me ser Para sempre ser Alguma coisa assim que a música fala Muito bonita Bom, gente Esse foram alguns temas De novelas que fizeram sucesso Semana que vem Eu vou fazer a segunda parte Ó, e vem aí, ó Mais histórias de novela, hein Aguardem Vem aí mais aí Histórias de novela Se você gostou desse vídeo Compartilhe suas redes sociais Aciona o sininho Deixa o joinha aí, ó Beijo carinhoso pra vocês E ó Ó Deixa aqui, ó Coraçãozinho, beleza? Coraçãozinho Beleza É isso aí E é isso aí, gente Na descrição Eu vou deixar o canal de um amiguinho Pra poder ajudar, beleza? Valeu, gente Partiu Tchau